Olá, trazemos para você o que é destaque no Jornal da UFIS nesta segunda-feira. Missa do Cangaço lembra 80 anos da morte do bando de Lampião em Sergipe. O programa Inglês Sem Fronteiras recebe inscrições até quinta-feira. E mais, Bolsa Permanência oferece auxílio a estudantes de origem quilombola e indígena. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.